Estou recebendo um chamado ao vivo agora do nosso repórter Tiago Santos, interior paulista, um dos grandes repórteres da televisão brasileira, o Tiago, para falar de uma dentista. Temos foto da dentista? Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta. Ela foi agredida e foi morta. O corpo de Bruna Angleri estava carbonizado também na casa onde ela vivia. Qual cidade? Araras, interior de São Paulo. O corpo estava sobre a cama, que também foi incendiada. Eu vou chamar agora o repórter Tiago Santos, ele está comigo neste caso e tem as primeiras informações. A polícia já tem um suspeito? A polícia já está ouvindo gente que pode estar envolvida neste caso? Tiago, boa tarde. As suas informações, por favor. Sim, Cotino, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Acabou de prestar depoimento o ex-namorado da Bruna, da dentista Bruna, na delegacia daqui de Araras. E olha, as informações acabaram de ser confirmadas pelo delegado. Ele negou qualquer envolvimento no crime, levou inclusive alguns álibis, estava na presença do próprio advogado, então negou tudo e em função disso foi liberado. Só que a polícia civil já informou que vai analisar tudo o que foi falado por ele a respeito dessas justificativas que ele deu sobre possíveis locais onde estava no momento em que tudo aconteceu. Ele é o principal suspeito porque é ex-companheiro da vítima e há informações porque a polícia descobriu que a Bruna tinha medo dele. Inclusive havia pedido à justiça uma medida protetiva contra o ex-porque uma vez em agosto desse ano ele invadiu a casa dela, Cotino, e quebrou vários objetos de dentro do imóvel. Em função disso, pediu para a polícia acionar a justiça e entregar para ela uma medida protetiva, o que aconteceu. Então ela tinha uma medida já contra o ex-companheiro. O que aconteceu foi que a mãe percebeu que não conseguia falar com a filha e também ela não havia ido trabalhar. Ela é coordenadora de um curso de odontologia de uma faculdade particular daqui do município, não foi trabalhar, a mãe não conseguiu contato, amigos não conseguiram falar com a Bruna. Em função disso, a mãe foi até a casa dela, num condomínio aqui em Araras. Chegando lá, ao entrar, percebeu que estava pegando fogo em um dos cômodos, no quarto. Ela acionou a equipe do corpo de bombeiros imediatamente, os homens chegaram até lá, contiveram as chamas e logo em seguida viram que o corpo da vítima estava ali. A polícia militar então foi acionada, isolou todo o local, o corpo foi periciado e removido para o Instituto Médico Legal de Limeira para passar por exame de necropsia. Numa conversa preliminar com o médico legista, o delegado disse que foram encontrados ali indícios de violência física antes de terem ateado fogo no corpo da vítima. Então, ela apresentava muitos ferimentos de agressão física no rosto e estava com uma costela quebrada. Também apresentava hematomas pelo corpo. Então, um crime totalmente cruel, o que foi feito com a Bruna. E a polícia agora apura todos os detalhes dessa história, muito misteriosa. E ainda há um detalhe importante. A polícia pediu um novo exame feito no IML. Então, o corpo que já estava sendo preparado para ser velado e, portanto, enterrado aqui na cidade de Araras, teve que retornar para o IML para que fosse realizado um exame mais preciso e mais detalhado. Inclusive, um exame toxicológico vai ser feito para que a polícia tenha certeza, clareza sobre a causa da morte. Um caso ainda muito misterioso que chocou todo o município de Araras, uma cidade extremamente tranquila do interior de São Paulo, que agora aí presenciou esse crime chocante, esse crime brutal. O condomínio tem acesso restrito, tem vigilantes em todas as portarias e também tem câmeras. As imagens já devem estar, nesse momento, sendo analisadas pela polícia civil, que pediu todo esse conteúdo para a administradora do condomínio, Gotino. Opa, opa, opa. Então, Tiago, eu ia falar justamente isso, que Araras, 300 quilômetros da capital paulista, uma cidade bem tranquila, onde se destacou o Roberto Carlos, lateral, jogava na União São João de Araras, era uma das potências do futebol do interior. Essa cidade tranquila tem hoje um crime que chama a atenção. O ex-namorado foi chamado para prestar depoimento porque ele estava em desavença com ela. Ela já tinha pedido, inclusive, uma medida protetiva. Só que ele se apresenta à polícia e ele apresenta um álibi. O Tiago vai levantar que álibi foi esse que ele apresentou a ponto da polícia liberá-lo. O Lombardi tem uma certa experiência nessa área, pode falar que, para a polícia liberá-lo diante dessa situação... Por quê? Quem está chegando agora, deixa eu só explicar para você. Pode encher a tela com as fotos da Bruna. É uma mulher de 40 anos, uma dentista, que mora no interior de São Paulo, sempre postando fotos chamativas. Olha, uma mulher bonita, uma profissional importante, com várias áreas de atuação dentro da odontologia. E ela foi encontrada morta e, de forma cruel, ela foi agredida e queimada. O corpo da Bruna Angleri estava carbonizado na casa onde ela vivia, em Araras, interior de São Paulo. Um condomínio com segurança. Então, tem o registro de quem entrou e quem saiu. O ex-namorado apresentou um álibi, mas será que tinha mais alguém interessado por ela? Será que tinha alguém que queria se vingar dela por algum motivo? O corpo estava sobre a cama, que também foi incendiada. Eu já volto com você. Tiago, deixa só o Lombardi fazer uma análise aqui. Mas tinha fratura na costela, tanto é que... Ela foi agredida. A dúvida é tão grande que a polícia impediu o sepultamento, porque depois, quando a dúvida sepulta, depois resuma. Então, antes disso... Agora, um detalhe interessante, assim, chamou o namorado, ele foi lá, se apresentou com o advogado, isso não quer dizer que ele seja chamado de novo. Foi ouvido a primeira vez, tudo bem, mas pode ser chamado de novo. E ele tinha esse problema, ela tinha uma medida protetiva contra ele. Ele entrou na casa, então, foi lá, ouviu, tem uma álibi, tudo bem. Mas tem mais gente que frequentava? É um condomínio fechado, tem câmeras, tem segurança. Então, alguém que conhecia que tinha facilidade em entrar no condomínio, na casa. Tiago, algumas perguntas, eu não sei se você vai ter todas as respostas, porque o caso aconteceu agora, você saiu da região de Campinas, foi para Araras. Mas se você puder ir respondendo, vamos lá, é um condomínio de casas ou é um condomínio de apartamentos? Porque aí vai ter imagem de elevador, vai ter imagem de gente entrando, você vai poder responder isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse álibi. Já chegou a informação qual foi o álibi apresentado pelo ex-namorado, o que ele disse que ele estava fazendo na hora em que o crime aconteceu. A polícia já fala sobre esse assunto ou ainda não? Olha, lá se trata de um condomínio de casas, Gotino, com entradas que possuem vigilantes, são entradas extremamente fechadas, aparentemente um condomínio muito seguro. Mas há informação de que em agosto ele conseguiu invadir a casa da ex-companheira e quebrar tudo. Então a polícia agora vai levantar, sim, em agosto ele teve acesso à casa da ex pela portaria ou se ele eventualmente pulou o muro ou entrou em algum veículo com a participação de algum comparsa. Tudo isso a polícia também vai apurar, vai levantar. Em relação à justificativa que ele deu para a polícia, o álibi, a polícia prefere nesse momento não revelar qual foi a justificativa, a informação que ele passou justamente para assegurar a investigação que segue nesse momento. Só que tem um detalhe importante. A polícia civil pediu que ele deixasse o celular e ele autorizou entregar o celular dele para passar por perícia. Então, agora os investigadores do IC vão analisar o aparelho celular do ex-namorado dela, que é o principal suspeito, Gotinho. Obrigado. A qualquer momento o Tiago volta com novas informações direto de Araras, interior de São Paulo.